Selecione o seu herói Eu jogo pra ganhar Pisar aqui deixa minha alma mais tranquila Cinco, quatro, três, dois, um Rodada um, capture o objetivo É hora de aumentar minha alma A briga de defesa ativada Corre o alvo, é bem brigado atrás de você O objetivo está ativo Aumento o volume Merca ativa Corre o alvo, é bem brigado Minha vida Acrupe-se aqui Ativa Isso Solta batidas Pula Agora eu vou mostrar como você vai Estimulante quase entrou Trata pra iniciar a sequência de autodestruição Não deixem que eles forem as mãos no objetivo Vamos Habilidade Suprema carregando Agrupem-se na minha posição Eu sou um apocalipse de um homem só É hora de aumentar minha arma Habilidade Suprema carregando Estimulante injetado Você Minha habilidade Suprema está carregando Minha habilidade Suprema está pronta Vamos Agrupem-se Minha habilidade Suprema está quase pronta Vamos Venha aqui segurar Abra um fogo Primeira rodada, ganha. Ponto ação. 1 a 0. Eu jogo pra ganhar. Não posso esperar pela luta. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, capule o objetivo. Tome o objetivo. E não me vai gostar. Eu preciso de muda. Transferindo o poder de apoio em todos os contatos. Chegando o alinhete meu. Chega mais. Começa. Equipe, estou furando aqui. Eu tenho que ir. A habilidade suprema carregada. Eu tenho que ir. Contato com o pessoal. É credor, morre de ativo. Merca ativa. O soco vai esquentar. Descobre. Não. Eu não tenho. Entra aí. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Cura! Valeu! Acrescente! Cura! Vai! Como está? Deu! Vamos! Vamos! Como está? Estimulante injetado. Agônio, abogastou. Estimulante injetado. Hora de sentar as minhas. Tem um preço. Pode prender, vamos. O Curto de Gravitons está pronto. Habilidade Suprema carregando. Agrupe-se aqui. Venham aqui se curar. O Curto de Gravitons está pronto. Não! Abra o fogo! 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 Onde você estava mesmo? Não! Olha pra mim! Estou segurando o ponto. Tem um custo. Ei! Pisco. Rodada 2. Ganha. Ponto ação. 2 a 0. Agora eu vou mostrar como você vai! Hora da ceifa. Não era pra você estar morto? Não foi o suficiente. 5, 4, 3, 2, 1. Shell. 1. 4. 4, 4, 1. 5, 2, 1, 2. Perá, 4, 1. 5, 1, 7, 4, 2, 1, 1. O objetivo está agitado. Tome o objetivo. Perculando. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. É hora de atacar. Preciso de cura. Foram. Valeu. Isso. Foram. Agora, você está com certeza. Mas, se de verdade, agora eu me descobri. Deve para levar, noob. Vou botar uma coisinha mais adequada. Obrigada. 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 Abra o fogo. Fugição. Abra o fogo. Vamos colar já. VITÓRIA Jogada da partida VITÓRIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL